Temos notícia agora de Brasília com o repórter Pedro Nascimento. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra Domingos e Chiquinho Brasão e também o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrida em março de 2018, crime que também vitimou o motorista Anderson Gomes. A denúncia foi endereçada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator da ação no Supremo. Os suspeitos já estão presos preventivamente desde o mês de março. Hoje pela manhã, em cumprimento dessa denúncia, a Polícia Federal prendeu mais duas pessoas que também teriam relação com o crime. São eles Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, que é ex-assessor de Domingos Brasão, e também o policial militar Ronald Alves de Paula, conhecido como Major Ronald e que é apontado pela polícia como ex-chefe da milícia de Musema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Calixto da Fonseca foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro nessa quinta-feira, enquanto Ronald cumpre pena em um presídio federal. De Brasília, Pedro Nascimento.